Vai passar dedinho, vai passar dedinho. Nada aqui, nada aqui. Mais um A, mais um A. Drone no A. Caio o drone. Mano, vocês viram essa bang que não durou nada? Vocês viram essa bang que eu caio? Não durou nada, cara. DHS. Tá, a costa é minha. A bota é minha, bota é minha. Casta um inimigo. Peguei spike. 120. Vai. Caralho mano, a bang está muito ruim. Que isso? Meu Deus, a bang do caio está horrível. Esquece proposta, esquece negociação, esquece tudo. Vai tirar foto comigo amanhã na BGS? Eu acabei de aposentar, cara. Cara, vou tentar nem para BGS porque não quero jogar contra os caras velhos, mano. Não. Cuidado, hein. Mano, que noxo a bang agora, mano. Que noxo. Eita, está montando a B. Caralho mano, que noxo. Que noxo. Que noxo, mano. Nossa, você está sozinho? Migrou por um lado. Não, não. Não. Peguei. 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 Obrigado.